Ninguém aguenta mais tanta violência. Tá todo mundo com medo de sair de casa. Por causa do desemprego, do abandono da educação, da falta de estrutura familiar, muitas mães têm perdido seus filhos pra droga e para o crime. O combate ao crime é fundamental. Mas se não atacarmos a raiz do problema, vamos seguir enxugando o gelo. É como Lula diz, não basta apenas policiamento, tem que ter emprego e educação. Lindbergh Senador